Silvio, você hoje vai estar pela primeira vez aqui no bairro de Santo Antônio, jogo pelo campeonato de máster do Departamento de Esporte Amador de Santo Antônio, aqui no Moreirão. Aqui tem muitos problemas com os times chegando atrasados, como você está vendo agora no jogo aqui, Pingão e a equipe do AEC, que agora não estão em campo para começar o jogo. Como é que você vê esse atraso? Bem, eu acredito que a todos os campeonatos sempre há um atraso, mas eu acredito que está faltando um pouco apenas de introsação na questão do departamento com os próprios jogadores. Eu acredito que isso vai normalizar, porque é o primeiro jogo do segundo tempo, com certeza algum problema, algum equívoco, a questão de horário, talvez até a questão da comunicação do próprio departamento com os jogadores. Eu acredito que até antes de começar o jogo, antes de iniciar a partida, às 10 horas em ponto, com certeza nós teremos aí o encontro dos dois times, que será o primeiro confronto entre eles, os quais, com certeza, será uma boa partida. E os dois times têm um forte entrosamento, jogam muito bem, eu acredito que os dois vieram para vencer e nós teremos uma boa partida. Você também já pertenceu a outra liga de arbitragem lá do Pará. Sim. Qual a diferença que você vê entre esse tipo de trabalho de arbitragem lá no Pará e aqui no Maranhão? Bem, a questão da liga paraense, a questão de campeonato, eles têm várias reuniões para poder se organizar e com certeza lá é um pouco mais organizado. A questão de pontualidade, a questão do campo, a questão do apoio ao árbitro, a questão da segurança. Infelizmente aqui, como já estou com dois anos apitando o jogo, infelizmente aqui fica muito a desejar a questão da segurança e também a questão do campo também, de futebol, para dar a melhor condição para que haja um bom, uma boa partida. Então, obrigado, boa sorte para você. Obrigado.